Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre justiça. Como está o sistema judiciário brasileiro? Como o Supremo Tribunal Federal está operando, por exemplo, no recente caso da proibição do antigo Twitter, o Ex, de operar no Brasil? Quais são as perspectivas para a justiça brasileira, especialmente na luta contra a criminalidade organizada? E quais foram as consequências e a herança da Operação Lava Jato, fazendo um paralelo com outra operação histórica que inspirou a Lava Jato, a Mãos Limpas, na Itália? E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos um convidado especial hoje nos estúdios aqui da BMC, o ex-juiz, o jurista e também comentarista do UOL, Walter Fanganiello Mayerovich. Dr. Walter, muito boa noite, é um prazer honra tê-lo conosco aqui na BMC. Muito obrigado pelo convite, fico honrado e sempre à disposição. Dr. Walter, a primeira pergunta que lhe faço é, obviamente, sobre o gancho, o fato mais relevante dos últimos dias, ou seja, a recente decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de proibir a atuação da rede social Twitter, antigo Twitter, agora ex, no Brasil. Uma decisão baseada na suposta recusa da rede social em nomear um representante legal no Brasil, e a rede social expõe dizendo que não nomeia, não nomeou ninguém como representante legal, porque essas pessoas que foram nomeadas no passado sofreram ameaças até de prisão por parte do próprio ministro Moraes. Como que o senhor julga esse impasse que acabou levando a um caso único na história brasileira, de proibição de uma rede social tão relevante, e ao mesmo tempo que coloca o Brasil junto a países muito complicados, como China, Coreia do Norte, Cuba, etc, etc? Olha, há necessidade, atenção, há necessidade, para se entender bem isso, de se verificar duas vertentes, existem duas vertentes nesse caso. Então, e muita gente dá soluções olhando só um caminho, só uma vertente, só uma vereda, o que é absolutamente equivocado. Nós precisamos, eu vou focar nas duas, mas vou começar pela primeira vertente, onde está o pecado original. Não vou falar, evidentemente, de Adão e Eva, né? Mas o pecado original, a árvore e o fruto proibido, dentro do campo jurídico. É uma vertente fundamental. O que aconteceu quando o Supremo Tribunal Federal, e eu entro nessa vertente, nessa primeira vertente, o que aconteceu quando o Supremo Tribunal Federal se viu ameaçado, os seus ministros xingados, ofendidos, e o próprio prédio, o próprio prédio, não estou falando de 8 de janeiro, bem antes, o próprio prédio danificado. Como reagiu o Supremo? Numa imagem, eu diria que reagiu com o fígado. Que é diferente de reagir com a cabeça, então. Exatamente. O cérebro ficou do lado, e aquela majestosa biblioteca e a quase secular jurisprudência deixaram de lado e preferiram a bilis, a bilis do fígado. E por que eu estou dizendo isso? Por que um ministro, visto pela população, em razão do seu currículo, como medíocre, estava na presidência do Supremo Tribunal Federal, me refiro ao Dias Toffoli. Não vou falar, nem precisa falar, que foi reprovado em concursos, estou no plural, em concursos de ingresso à magistratura, não tinha livro publicado, mas, bom, o saber jurídico ali necessário para o Supremo, o Senado também resolveu... Fecharam os dois olhos. É. Pede emprestado a venda da Temes. Então, o que aconteceu? O Dias Toffoli baixa uma... Eu tenho sempre dificuldade em falar portaria, me referindo a essa do Toffoli, porque eu sempre digo porcaria e depois tenho que me corrigir. Mas, baixou uma portaria como presidente da corte, bom, isso antes dele abraçar o Bolsonaro, estamos falando bem, tá? Porque ele é meio camaleão, né? Então, ora o Lula, ora o Bolsonaro, tá bom. Ele baixa essa portaria e rasgando... Não digo rasgando, vai estar a expressão tá errada, porque não sei se ele leu. Mas, deixando de consultar o Código de Processo Penal e deixando de consultar, e esse é o ponto, a Constituição da República, e o Supremo, parêntese, é um tribunal, é uma corte de defesa da Constituição, de interpretação da Constituição, fecho parêntese, ele baixa essa portaria e nomeia um xerife, opa, um... Torquemada, opa, um juiz inquisidor. Por que inquisidor? Porque dá poderes inquisitoriais. Que também não estão previstos nos códigos. É, esse é o ponto. Não está... Está proibido na Constituição. A Constituição diz que o juiz está acima das partes, Constituição e o Código de Processo. É super partes. Por quê? Porque ele precisa ser imparcial. Então, o juiz não pode investigar. Um juiz não pode acusar. Um juiz não pode aparecer como auxiliar de acusação. E o juiz não pode, em casos em que ele é vítima, onde ele apurou, não pode decidir e muito menos julgar. Julgar. Então, sistema inquisitorial é um sistema ultrapassado, ultrapassado, um sistema que já foi abandonado há muito tempo na Europa e um sistema que é condenado pela história. É a Inquisição. E, quem quiser, é só. E quem já foi, por exemplo, para Roma, Campo dei Fiore, vê lá quem? Giordano Bruno, no meio da praça de Campo dei Fiore. Onde ele foi queimado, por sinal, por causa da Inquisição. Onde ele foi queimado pela Inquisição, por heresia. Então, o que... E a quantidade, se a gente pegar a história, vamos para a Espanha, de Tomás de Torquemada, nós vamos ver lá. Ele perseguia aqueles convertidos, ou os judeus convertidos, que eram os maranos, ou os islâmicos convertidos. Então, ele perseguia. Ele apurava, ele fazia as provas, ele se achava vítima disso tudo, porque ele era um representante da igreja. E ele julgava. E condenou, vamos só pensar na pena de morte, milhares de pessoas, dezenas de milhares. Então, esse sistema, no mundo moderno, é abominável. Abominável. E é isso que está acontecendo no Brasil? É isso que está acontecendo no Brasil. O que? O pecado original. É essa portaria. Dessa portaria, e o pior, pior, essa portaria vai ao plenário do Supremo Tribunal, para referendo. E foi referendada por todos os ministros. A partir daí, se deu, atenção, atenção, poderes ilimitados. A tal ponto ilimitados, que o Alexandre de Moraes, fora de função, vai a Roma, e acontece aquele, desculpe a expressão, aspas, aquele barraco, no aeroporto de Filmetino, Leonardo da Vinci. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, deu uma ordem de busca e apreensão, na casa, na família envolvida. Mesmo assim, a Polícia Federal, pediu o arquivamento do inquérito, ele mandou desarquivar, e abrir o processo. Então, ele perguntou, na base disso tudo, que o senhor está falando, em ação de bilis, que o Supremo atuou, se sentindo ameaçado. E nesses poderes ilimitados, que foram concedidos, a um ministro, de fato, que foi o Alexandre de Moraes, não está acontecendo, uma série de abusos, na base desse descontrole, dessa falta de check and balance, como se fala em inglês. Porque, esse é um caso, mas temos outros casos, censuras, por exemplo, a veículos de imprensa. O primeiro foi, a Cruzou, é somente por publicar, com a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo também. Ou também, por exemplo, atuações espúrias, como o fato de juízes poderem atuar, sem poderes receber críticas, mesmo em casos, evidentemente, por exemplo, as, perdoas, ser, multas perdoadas de bilhões de reais, e não é possível criticá-los, porque seria considerado um ataque contra a instituição. Ou seja, o senhor acha que, nesta decisão do Supremo, de reagir de forma irracional, na verdade, isso justificou o arbítrio, o fato que hoje estamos vivendo uma ditadura por parte do judiciário? Em cima disso, que você está bem colocando, bem colocando, nós temos, veja, meu objetivo não é ofensivo, mas, meu objetivo, eu fui um juiz, eu sou um jurista, eu vivo num mundo do direito, minha formação é jurídica, então, eu tenho que analisar, e a resposta é que o Supremo está se acovardando, o Supremo tarda em revogar essa portaria, e acabar com o pecado original, que eu chamei. E por que, o senhor acha que está demorando tanto assim? Afinal, só 11 mil, não é um só, e mudaram três presidentes, e só um dos inquéritos, esse das fake news, tem mais de cinco anos. O que o senhor sabe é ilegal, o senhor vai ler os guiões. Sim, 60 dias. Os inquéritos são o máximo 60 dias, está demorando cinco anos. Sim, e quando há motivo relevante, ele se estica, mas tem aí uma relevância, mas, em muitos casos, tem o arbítrio, não tem a relevância, tem a permanência do arbítrio. veja, abro parênteses, eu não estou a defender golpismo, eu estou no foco jurídico, eu sou um democrata, eu acho, acho, que houve uma tentativa de golpe, aliás, várias, quando da presidência do Bolsonaro. E o último, a última tentativa, desesperada, foi o 8 de janeiro. a envolver pessoas. E depois que ele tentou, as forças armadas, e teve um não do comandante do exército, do comandante da aeronáutica, e um sim, atenção, e um sim do comandante da marinha. Ora, como fazer? Como dar um golpe do Estado sem força armada? Agora, como dar um golpe de Estado, onde a população sai à rua e as forças armadas têm que, são pressionadas, que era o objetivo. Que era o objetivo. Então, não sou golpista, não estou em defesa de Bolsonaro, que evidentemente nunca teve meu voto e nunca terá. Então, colocado isso, por que que o Supremo se acovarda? primeiro ponto, por que o Supremo tem receio, receio de perder poder? Nossa. Então, mantém em torquemada um xerife, para quê? Para que se tenha medo do Supremo. Ora, ora, uma corte de justiça que trabalha com medo. Quem trabalha com medo é a máfia, é a Cosa Nostra Siciliana que difunde o medo para calar as pessoas. E a Cosa Nostra Siciliana, como dizia o juiz Falcone, quando matava juízes, matava todos, estou falando de medo, da paura, o que que o Falcone disse? Olha, uma organização, no caso, é uma instituição, que difunde o medo. Ela tem um começo, um meio e o fim. E o Supremo está, perante a opinião pública, caindo a cada dia. Vamos pegar um gancho a partir dessa última resposta, doutor Walter, mas antes disso, vamos para um rápido intervalo, dois minutinhos, e já voltamos para continuar o nosso papo sobre a justiça no Brasil. Não ceda e voltamos já já. E de volta para o nosso BBC Talks, hoje é o nosso papo sobre justiça, com o ex-juiz, o jurista, Walter Fangaliano Maierowicz. Doutor Walter, a gente está falando sobre esse inquérito das fake news, que, do ponto de vista estritamente jurídico, já está no alvo da ilegalidade. De fato, era para 60 dias, são cinco anos. É um inquérito, ou seja, não é um processo, ou seja, é uma investigação. Um inquérito, uma vez terminado, ele pode ser arquivado ou pode se transformar em uma denúncia. O senhor acha que um dia que o Supremo Tribunal Federal resolver encerrar esse inquérito, terminar esse inquérito, vai se transformar em uma denúncia, será arquivado, e, caso seja arquivado todas as condenações, todas as medidas cautelares, todos os sequestros, bloqueios de bens, etc., que foram cometidos, foram decididos, qual será o desfecho disso? E poderão as pessoas eventualmente pedir indenização para o Estado brasileiro? Então, eu entro na segunda via, na segunda vereda. Eu disse que a primeira tem o pecado original. Mas, num determinado momento em que o Supremo, referendo a essa portaria, entende, e vem entendendo, atenção, vem entendendo repetidamente que tudo está no campo da Constituição, da Constitucionalidade, que significa legitimidade, e que está no campo da legalidade, que significa, conforme as leis abaixo da Constituição, o Supremo está referendando, está apoiando tudo. A partir daí, e, pelo nosso sistema jurídico constitucional, a última palavra é do Supremo, então vamos entrar nessa segunda via, como se fosse tudo legal. Porque a última palavra é do Supremo. Então, vamos esquecer que é um procedimento inquisitivo, não se respeita o devido processo legal, que jogaram na lata de lixo da Temes, que é a deusa da justiça, a Constituição que diz que o sistema é acusatório, que juiz é imparcial. vamos fingir, atenção, vamos fingir, fingir, que está tudo bem. Inquérito. Eu sempre sigo. Bom, o que que a gente começa a ver aí? Os inquéritos estão, muitos, muitos, em lugar errado. e a Constituição fala do princípio do juiz natural, que é o juiz constitucional. E qual é o juiz constitucional? É aquele pré-constituído. Quer dizer, antes do crime, e antes do crime, já tem o juiz estabelecido. Não é juiz ad hoc para tais atos. é o princípio do juiz natural, que foi desenvolvido pelo constitucionalismo italiano. É o juiz natural. O supremo é juiz natural do 8 de janeiro? O supremo é juiz natural do Elon Musk? Musk. Elon Musk. É? Não é. Não é. Veja a gravidade, a gravidade dessa segunda via que eu estou mostrando. Isso só para explicar para o nosso público, porque o supremo é um tribunal constitucional e nenhuma dessas pessoas tem foro privilegiado por isso. Exatamente. Então, de novo, essa questão que o senhor está dizendo, quer dizer que esse processo, não apenas, esse inquérito, não apenas deveria ser arquivado, mas todas as investimentos são nulas, porque não deveriam sequer ter iniciado. Mas aí tem um porto. não existe nulidade em inquérito. E como é que fica? Porque inquérito não é processo. Percebe aonde o supremo está se enroscando ou entrando, o pior, em areia movediça, porque está afundando. E onde é que está essa areia? No meu modo de ver, já está nas narinas. então, o juiz natural, que já era o juiz competente, competente, não o juiz ad hoc para o ato, o juiz inquisidor, não, o juiz competente. Volta ao MASC. O que está fazendo no senhor? O que está fazendo? Desculpe se eu fico irritado. Não estou irritado. Não é só o senhor, metade do país está assim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, essas pesquisas. essas pesquisas. Aquele, vou chamar assim, aquele barraco do aeroporto de Roma. Como é que isso aí está no supremo? Ele estava fora de função. Onde ele é vítima ali, a família dele é vítima. Ele usa até como se ele estivesse em função. Ele promove uma ação pública condicionada pelo Ministério Público. Quando a ação for dele fora de função era ação privada. Isso evidentemente configurou abuso de autoridade. Sim. Então, eu pergunto, como o senhor rejuize também, obviamente, ainda continua no trâmite jurídico. Qual que é a sua percepção do judiciário brasileiro? Como que os outros juízes, magistrados, promotores, advogados também estão vendo tudo isso? Porque a OAB ficou calada até agora, o caso recente da... Ilimitado, hein? A OAB é uma ação limitadíssima. Só por um caso específico, mas detalhe, ele não está contestando a proibição da atuação do antigo Twitter. Está acontecendo a multa só e parte dela e do VPN. Então, por que o senhor acha que a OAB ficou calada? Como que os outros juízes e a atuação também, até das cortes superiores ou das segundas instâncias estão vendo tudo isso? E qual será a reação da comunidade jurídica na sua opinião, se haverá uma reação? A comunidade jurídica está aparecendo, está com aparência muito igual à do povo brasileiro, que demora para reagir. Demora para reagir. E muitas vezes, em face da atual polarização, passa a ser manipulada quando quer reagir. Vamos para o 7 de setembro. Eu não tenho dúvida nenhuma, nós estamos fazendo esse programa antes do 7 de setembro, eu não tenho dúvida nenhuma da paulista lotada. Lotada. E não é uma manifestação genuína, ou seja, contra o Moraes como inquisitor, desrespeito à Constituição. Não. Quem vai estar lá? O Bolsonaro está chamando a si isso. é um ato pró-Bolsonaro, disfarçado, camuflado. Bom, mas, respondendo à pergunta, são diversas coisas. A UAB, sinceramente, que tem tradição histórica, fizemos, fizemos no sentido da coletividade, uma forte manifestação no Largo de São Francisco pela democracia, importante, que acabou gerando votos para o Lula. Falando da Carta para a Democracia de Amostra de 2022. Exatamente. Antes da eleição, onde os democratas votaram no Lula. E hoje estão decepcionados, não é? Diga-se. Até pelo episódio grotesco da Venezuela. Lula. Lula. Uma proposta tão grotesca que é um lugar onde se prende, se persegue e o presidente do Brasil propõe novas eleições. E o que faz com as milícias? É bom, mas isso não é nosso assunto. Então, a UAB, uma tradição de UAB, veja, no Ministério da Justiça está o nome de Raimundo Fauro. E que lutou contra a ditadura militar. Tem um livro que é um, é uma necessidade de leitura. Os donos, nós somos os donos do poder. Livretora obrigatória. Então, a UAB silencia. Muitos advogados silenciam, por quê? Porque tem causas no Supremo. Como é que, não estou criticando, mas como é que eles vão expor os clientes deles? Então, entre esses púrios que permitem que o Supremo continue atuando sem críticas. Eu não estou criticando os advogados, mas no sentido de como é que vai sobreviver, como é que vai usar o cliente. Eu tenho os clientes que podem ser prejudicados, então me calo, porque eu sou procurador deles. Mas isso, só para terminar esse bloco, mas isso, telegraficamente, não vai acabar com a legitimidade do Supremo e junto também da UAB e de boa parte das categorias que não se manifestaram contra esses abusos, porque eles sabiam o que estava acontecendo e entendiam, diferente de outras categorias profissionais que podem não entender. No caso deles, não há desculpa. eles sabem, entendem e ficam calados. Isso não vai acabar com a legitimidade do UAB construída durante os anos da ditadura? Sim, eu acho que vai afetar muito. Como, por exemplo, esse grupo prerrogativo já morreu, né? Já morreu. Mas de todo esse contexto, veja, em Supremo político, você perguntou há pouco, será que vamos ter denúncias? Eu não tenho dúvida nenhuma que vamos ter denúncias. denúncias feitas por quem? Pelo procurador natural, pelo Ministério Público natural? Também não, porque está em lugar errado, não está no Supremo. E depois, depois, volto a ficar irritado e peço desculpas. E por que que fico irritado? Porque a escolha, atenção, a escolha do Procurador-Geral da República, saiu o Aras, aquele filo bolsonarista de carteirinha, saiu, e quem entrou? Não estou falando de qualidade desse, de conhecimento jurídico. Quem entrou? E aí é que é o ponto. Entrou aquele que era o preferido político e que esses dois ministros, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, foram cabos eleitorais, aspas, do Paulo Gonê e pressionaram o Lula. O Lula, com aquele seu jeito, escolheu o Paulo Gonê. Eu não digo que não seja uma pessoa com competência, mas não podia o Supremo se intrometer disso. Por quê? Porque o poder do Judiciário é uma coisa, o Ministério Público é outra. Vamos continuar sobre esse assunto também, mas preciso chamar mais um intervalo, dois minutinhos e voltamos já já com o Dr. Walter Maierowicz. Não saia daí, daqui a pouquinho estamos de volta. De volta para o nosso BMC Talks falando sobre justiça no Brasil. Dr. Walter, a gente está falando sobre então o Supremo, essas duas vertentes dessa atuação manifestadamente no mínimo ilegítima, se não ilegal. A pergunta que eu faço é onde tudo isso vai acabar? Temos dezenas de processos, de pedidos de impeachment no Senado Federal contra o ministro Alexandre de Moraes e contra outros ministros do Supremo também. Por enquanto, eles não foram ainda apreciados pelo plenário, pelo pleno do Senado, porque o presidente do Senado está mantendo isso ainda engavetado, mas a pressão vai aumentando. O senhor acha que se o Supremo não conseguir resolver essa situação, não conseguir pelo menos limitar as ilegalidades que a gente está relatando, teremos pela primeira vez na história do Brasil o ministro do Supremo que sofrerá um processo de impeachment ou o senhor acha que isso vai ser limitado por algum tipo de força que vai impedir que isso ocorra? Vou dar um passo atrás e pegar aquilo que você disse de freios e contrapesos, check and balance. E por que que eu pego o sistema de freios e contrapesos que foi usado a nossa Constituição e por toda a Constituição norte-americana ou do constitucionalismo norte-americano? Vamos colocar especificamente quem julga os senadores da própria CTF, o próprio Supremo e quem o impeachment que é um processo político quem julga ministro do Supremo o Senado. Percebe que tem alguma coisa errada no sistema de freios e contrapesos? Em que acaba gerando o quê? Uma troca de gentilezas. Sim. e que vai se agravando. Por exemplo, nessa vaga, a última vaga para o Supremo, um fortíssimo candidato, quem era? Era o presidente do Senado, que se perder para governador de Minas, volta a querer, aspas, desculpem, uma boquinha no Supremo. bom, esse sistema, já que é sistema de freios e contrapesos, vamos dizer que está enferrujado. Está enferrujado, não funciona. E a partir daí, nós temos um Supremo cada vez mais político, sem habilidade política. Porque o que que está mostrando a sabedoria jurídica e o Supremo que faz contorcionismo jurídicos, que parece um cirque de soleil com contorcionismo jurídicos, ora, essa portaria do Toffoli, Toffuliana, que está gerando morais, é só o Supremo decidir que ela já cumpriu o objetivo dela. Então, acabou o objeto, ela já cumpriu, nós não temos mais o Supremo em risco, nenhum ministro em risco. A democracia não mais, atenção para o mais, não mais está em risco. Estou mentindo. Por que que temos a portaria ainda? Estou mentindo. Então, revoga a portaria, ou melhor, declara extinta a portaria por perda de objeto, veja a sutileza jurídica que vai ter, os inquéritos vão ser redistribuídos aos ministros que vão mandar muitos para a primeira instância que é o juiz natural. Outros se vai fazer um contorcionismo de que ainda cabe no Supremo, tá bom, vamos pensar no 8 de janeiro, porque se eles revogarem sem sabedoria, aí vai ficar muito claro o que? A ilegalidade, a ilegitimidade, e nós temos um processo condenatório já dos magrinhos, daqueles que foram usados, atenção, atenção, foram usados como massa de manobra, não que não tenham responsabilidade criminal, também não dá para exagerar na pena que der. O senhor está falando nos condenados do 8 de janeiro que receberam condenações a 17 anos de prisão, inclusive pessoas com mais de 70 anos ou com doenças graves, etc. Um morreu, inclusive morreu na prisão. O senhor acha então que a solução para isso, no caso específico do 8 de janeiro, é uma amnistia geral para tentar pacificar o país e reduzir a pressão até em cima do Supremo e tentar achar uma solução política, mas pelo menos eliminando esse problema dos condenados do 8 de janeiro? Veja o que nós temos, nós temos um absurdo de um projeto de emenda constitucional que acaba como se fosse possível constitucionalmente. Com relação às regras pétreas, aos princípios pétreos, só uma nova Assembleia Constituente, só uma nova Constituição. E o que quer fazer o Congresso Nacional por essa PEC que dá poderes ao Legislativo para caçar decisões do Supremo. Veja, acaba com o princípio da separação dos poderes. Quer dizer, é uma PEC que sai de um Congresso que está para fazer leis e não sabe que não pode. Quer dizer, sabe, mas usa isso politicamente. então veja, esse é um passo. Exato. Anistia. Minha alça. Anistia parece, eu não estou a fazer piadas, parece um balaio de gatos tumorais. Onde tudo ele joga para os inquéritos que não terminam nunca e fatos novos ele, opa, eu tenho um inquérito aqui que se ajeita. É um Torquemada, era o mesmo método do Torquemada. Então, por que que é um balaio de gatos nessa danistia? Porque tem a imagem daqueles que danificaram, daqueles golpistas e são golpistas, não venham com outra história lá, não, atentaram ao Estado Democrático de Direito, não há dúvida. Não foram usados como massa de manobra? Sim, evidentemente, por isso tem que se aplicar a política criminal e não se pode dar uma de 17 anos e com os outros preservados, com os outros preservados. Mas por que o saco de gatos? Porque dentro dessa anistia está embutida também a anistia do Bolsonaro, que também é o grande responsável por tudo isso, é co, atenção para o co responsável por tudo isso. doutor Berardi, mas ao mesmo tempo, o ex-presidente Bolsonaro foi condenado pelo ST pela reunião que ele teria tido com embaixadores, que inclusive também foi o alvo de contestação essa condenação, porque é feita por um juiz, o relator é o ministro que foi nomeado também pelo Lula, que também foi filmado dizendo missão nada e missão cumprida, o ministro Benedito. E a contestação é também pelo fato de que a política externa seria a prerrogativa exclusiva do presidente da República. Passaram-se três anos quase dos fatos, um ano e meio, vamos dizer, desde os fatos e dois anos do fato dessa reunião. Por que até agora o STF não condenou o presidente Bolsonaro sequer o colocou sob investigação pelos fatos do 8 de janeiro na sua opinião e se limitou o ministro Alexandre de Moraes que era presidente do STF a condená-lo por um fato menor para declará-lo inelegível? Bom, por partes e de pronto, depois eu vou falar para não ficar a resposta no ar. Por que que o Supremo Tribunal Federal ainda não condenou Bolsonaro? Porque não tem processo ainda. Não tem processo. Porque não há provas, não há indícios, não há... Não tem processo e eu vou chegar a por que que não tem um processo. Veja, nós estamos em fase de apuração, apurações que não terminam. E o Bolsonaro na apuração tem duas fases no inquérito. A da apuração, mas num determinado momento aparecem indícios com suficiência, com lastro e geram o que? O indiciamento. Então passa a haver uma imputação, não uma acusação, mas uma imputação que pode até... Aí sim, aquele que é imputado impetrabe as corpos. Só aí. Veja, Bolsonaro tem duas imputações só. Só. Então não temos um processo. O Supremo ainda não foi chamado. O procurador ainda não denunciou, não propôs a ação penal. A quem interessa essa demora? Esse empurra? Será que isso... Eu sei a resposta, minha resposta. Será que isso faz parte do poder de pressão que o Supremo está exercendo? Na minha impressão, sim, sim. Veja, o Supremo não acaba nada pelo Moraes mantém um inquérito. Então, por quê? Aquele ponto lá atrás que eu falei de medo de covardia, o medo explica isso. Então eu tenho medo, então eu vou o quê? Vou me armar, me armar com instrumentos, vou manter um poder forte e hoje os poderes que são independentes e e se diz na Constituição harmônicos, estão desequilibrados e o Supremo mantém esse aspas arsenal, essa musculatura para enfrentar essas situações em estado politicamente polarizado. Pois é, então atuando não como uma corte superior, como uma corte constitucional, mas como órgão político, então está querendo influenciar também a vida política brasileira. Então, de fato, isso não, só para terminar esse bloco que temos alguns minutinhos ainda, o senhor acha então que fazendo isso, o Supremo não está se delegitimando frente aos olhos dos brasileiros, como mostram recentes pesquisas que claramente indicam como mais da metade dos brasileiros começam a considerar ilegítimas a decisão do Supremo porque politicamente orientadas para favorecer inclusive um lado político. Isso não é o começo do fim da legitimidade não do juiz específico, mas da instituição como um todo? Isso é reversível na sua opinião? Ou o Supremo poderia enfrentar um problema tão sério que vai criar um problema para a democracia brasileira como um todo? que perde a legitimidade como você bem coloca isso é visível e está aí a pesquisa e outras pesquisas também já revelaram isso não é uma única pesquisa perde legitimidade todos os dias pior a cada decisão dos morais e a cada pronunciamento míope do presidente e do Supremo que está sendo poupado está sendo poupado pela imprensa está sendo poupado porque o que ele já disse é o suficiente para mostrar o que? Espírito de corpo corporativismo puro e essa desmoralização do Supremo não tem só nessa conjuntura está na base dele veja o que o Supremo decidiu com relação a esposas de ministros filhos de ministros que advogam uma pergunta ao espectador numa causa se tivesse que entrar com uma causa na justiça se se sentisse que tem todo o direito iriam procurar um advogado comum ou um escritório de advocacia onde tem uma esposa de ministro essa decisão do Toffoli com relação a suspensão de pagamentos de multa para quem confessou pediu atenção pediu pediu a Odebrecht tinha antiga Odebrecht mudou de nome mas a Odebrecht pediu pediu um acordo e disse como podia pagar e o Toffoli deu uma decisão dessas e veja e do escritório onde participa a mulher dele ah mas a mulher não tem nada a mulher tem ah tá bom então olha a geladeira da minha casa eu vou ver a geladeira da casa do Toffoli olha aqui foi com o dinheiro da mulher dele não pode mexer aqui é só do dinheiro da remuneração do Toffoli os patrimônios não se comunicam vamos deixar de hipocrisia e o Supremo decide o que que pode advogar pode advogar o maior escritório de advocacia do Brasil que tem grande jurista como dono desse escritório a filial em Brasília que é no Rio de Janeiro esse escritório a filial em Brasília é dirigida pela mulher do Gilmar Mendes então o Supremo também tem que consertar todas essas coisas e depois no próximo bloco eu falo sobre os juízes dando palestras e a decisão vou deixar para o próximo bloco perfeito então vamos para um rápido intervalo dois minutinhos e já voltamos com mais um bloco com o doutor Walter Maiello 21 Seda e voltamos já já de volta para o último bloco aqui do nosso BBC Talks hoje a noite o nosso convidado especial é o jurista Walter Faganello Maierowicz doutor Walter a gente está falando sobre decisões espúrias de fato de ministros do Supremo como essa que liberou a possibilidade de escritórios de advocacia onde atuam parentes estreitos dos ministros do Supremo poder advogar em causas no próprio Supremo uma decisão que por sinal reflete em todo o sistema judiciário brasileiro porque vale também para outros juízes de segunda e primeira instância na sua opinião temos também outros casos o senhor estava antecipando de ministros do Supremo que palestram dentro e fora do Brasil com cachês por dezenas de milhares de reais por hora em hotéis a cinco estrelas convidados por empresas que tem processos do Supremo Tribunal Federal ou por outras entidades que são claramente de lobby que fazem lobby no próprio Supremo quanto isso acaba degradando a imagem do Supremo e todo o sistema judiciário e ambiente jurídico e a justiça com J maiúscula do Brasil na sua opinião Bom a credibilidade vai a zero ou já está a zero e veja o que irrita de novo o que quando eu falo irritação eu falo inconformismo o inconformismo é muito grave e muito latente quando se vê uma tentativa de alguns ministros do Supremo de desculpe a expressão forte sem dolo sem intenção mas a palavra que me vem é de trapacear como é que se trapaceia em primeiro lugar se pegando veja um ministro do Supremo que pega uma decisão do Lewandowski que foi um político de toga e sem trocadilho com o nome que muitas vezes atuou levianamente sem trocadilho com o nome qual é a decisão do Lewandowski a lei orgânica da magistratura abaixo da constituição o que que ela diz mas está acima da lei ordinária o que que ela diz que o juiz para preserlar a boa imagem da magistratura que o juiz fora atividade jurisdicional só pode ter uma outra qual seja a de lecionar que é uma forma de colaborar com a sociedade mas o que que as leis dizem também e os regimentos dos tribunais há de haver compatibilidade de horário e evidentemente que não pode ser atividade principal para isso a necessidade do juiz atuar no que? numa faculdade no instituto ou seja com um contrato que é levado ao tribunal um contrato de trabalho pode ter até uma carteira de trabalho que é o documento decorrente desse contrato vai ter vínculo trabalhista e o que que o Lewandowski disse que onde a lei orgânica da magistratura escreve pode lecionar significa a mesma coisa de que pode dar palestras um seu colega do supremo toma isso como verdadeiro ou dá risada? porque aquele que dá palestra tem contrato de trabalho tem obrigação ser consignia da matrô e veja o que que esse ministro aquele terrivelmente evangélico foi pro supremo porque é terrivelmente evangélico o que que ele fez? veja a manobra hein? ora eu não vou jogar o meu nome porque vai dar muito na vista né? mudar a aula vou passar recebido então que tal uma pessoa jurídica? se cria uma pessoa jurídica aulas curso e se abre até um um escritório da pessoa jurídica que na vida é paulista eu lhe pergunto antes de ser ministro do supremo quanto custava a palestra dele? qual era a frequência de convites? e agora? então em cima disso e em cima atenção da decisão do Lewandowski que disse o que? que só existe uma simbologia né? só existe um grupo de moares são todos iguais ali no grupo de moares não tem mulas não tem asnos são tudo a mesma coisa então palestra é a mesma coisa do que você ter um plano de aulas numa universidade numa faculdade tá muito ruim né? pois é doutor eu tenho só dois minutinhos a mais infelizmente tenho um milhão de outras perguntas mas aí terminando só com esse assunto podemos esquecer o Cássio com car pois é exatamente isso o Cássio o ministro Cássio inclusive foi convidado nesses dias para um cruzeiro na Grécia por um cantor sertanejo mas tínhamos também o presidente do Supremo que foi filmado no meio da portela no carnaval do Rio de Janeiro ou o ex-presidente o Toffoli que foi ver um jogo de futebol no Reino Unido do campeonato britânico com segurança pago pelo Supremo e a pergunta telegráfica que tem um só e tem o Cássio com car e Roland Garros e Roland Garros também então na sua opinião falta sobriedade para esse Supremo ministros do do passado como por exemplo o Eros Grau ou como por exemplo o Rezec estou pensando só em alguns históricos no passado recente inclusive teriam tido o mesmo comportamento a Ellen Grace teriam tido o mesmo comportamento ou estamos vendo um Supremo que está tegringolando até nos costumes e um minutinho que preciso fechar infelizmente o que o senhor acha temos que ver um Supremo que está tegringolando nos costumes também olha os costumes mudam mas eu vou usar aqui um livrinho que se chama Nós os Advogados Vendo Juízes que é nada mais nada menos do que do Calamandrei Piero Calamandrei um dos pais da Constituição italiana que continua em vigor e que é considerada a melhor do mundo o Calamandrei diz da necessidade da sobriedade do juiz e a nossa lei orgânica da magistratura a mesma coisa quer dizer não é porque está tendo mudanças do costume que a gente tem não o juiz tem que ser distante tem que se envolver o juiz vai à feira vai ao supermercado mas ele tem que manter um distanciamento de sobriedade agora juiz que gosta de boquinha não pode ser juiz desculpem a boquinha mas quer dizer do privilégio ninguém é convidado para assistir Roland Garros ou para se não fosse juiz ministro do supremo então a pessoa tem que ter um mínimo de aspas aquilo que jovens chamam de simancol então isso tudo é muito ruim o Cássio ministro agora está no tribunal superior eleitoral também e veja de repente para finalizar ele ainda disse que ele pega um jatinho de um sujeito empresário de bets de jogo de azar que aquilo já cheira coisa ruim como estamos vendo recentemente nas últimas operações não tenho nada não sei se ele é desse grupo mas não é uma coisa assim que está um ministro embarcar vai né bom e depois pega o mesmo jatinho e vai para Roma e o que ele está fazendo em Roma ele disse que está lá participando de uma organização para um evento será um Gilmar Parpalooza e Roma outra coisa dessa e pior um Cássio com K vamos lembrar do currículo dele era pós-graduado pela Universidade de Messina mentira fake mentira foi um curso de final de semana na Sicília em Messina acho que nem acho que nem deu para ver o canal magnífico canal de Messina nem se inteirou sobre o problema da construção de uma ponte de Messina problemas até envolver máfias e etc mas ainda vai organizar encontros acadêmicos e um juiz que tem duas férias por ano e que agora não agora eu estou não o juiz precisa estar concentrado não não dá para ficar online em Roma ou online nas Ilhas Gregas e apreciando um caso complicado como o do Twitter doutor eu teria um milhão de outras perguntas mas infelizmente o tempo aqui é o grande tirano do nosso programa eu queria agradecer muitíssimo a sua presença doutor Walter Mayerovich jurista comentarista o prêmio Jabuti também por um livro Máfia, Poder e Antimáfia um olhar pessoal sobre uma longa e sangrenta história prêmio Jabuti 2022 então fica aqui o conselho para o nosso público doutor Walter foi um prazer tê-lo conosco muito obrigado e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC continue com nossa programação e nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política economia finanças negócios e internacional mais uma vez muito obrigado a todos pela atenção uma ótima noite e até mais